Infelizmente, não é possível. Os nódulos podem surgir, mas a primeira coisa que a gente tem que saber, os nódulos podem ser benignos ou malignos. Então, não necessariamente o nódulo vai ser câncer de mama. Se eu não posso prevenir, se eu não tenho como evitar o aparecimento do nódulo da mama, e falando um pouquinho do câncer de mama, eu preciso fazer regularmente os meus exames, tanto os exames com o médico assistente e o mastologista, como os exames complementares, porque o nosso objetivo, já que não tem como evitar o aparecimento do câncer de mama, é fazer com que ele seja diagnosticado na sua fase mais inicial, na sua fase mais precoce. Existem, sim, alguns fatores que a gente correlaciona, como, por exemplo, aquela mulher que menstruou muito cedo, que ele deixou de menstruar muito tarde, que não teve filhos, que fez terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos, são alguns fatores que elevam o risco, mas que não necessariamente a paciente vai apresentar esses fatores para ter câncer de mama. Um fator importante é a história familiar. É aquela paciente que tem mãe, filha ou irmãs com câncer de mama. Então, essa paciente, ela tem um risco mais aumentado, mas eu quero dizer para vocês que o câncer de mama hereditário, que é o familiar, ele gira em torno de 15%, de 5% a 15%. De forma que, de 85% a 95%, quase 100% dos casos, eles não vão estar correlacionados com a história familiar, nem com a hereditariedade. Vai ser o que a gente chama de câncer de mama esporádico. Por isso que todas as mulheres precisam fazer os seus exames regularmente. Eles devem ser feitos a partir dos 40 anos de idade. O principal exame para rastreamento é a mamografia. Os demais exames, como ultrassonografia e ressonância, vai depender de cada caso. E aí é o mastologista assistente que vai identificar e vai dizer para cada caso quais exames a mais são necessários, mas numa população geral, que é aquela população que não tem queixas, ele deve ser feito anualmente, a partir dos 40 anos, com a mamografia. Então, volto a dizer, a gente não vai evitar. A gente precisa fazer um diagnóstico precoce, então uma prevenção secundária. Descobrir cedinho para aumentar os dívidos de cura. Mas, de uma maneira geral, é necessário que a gente tenha um estilo de vida saudável. E aí a Sociedade Brasileira de Mastrologia, ela vem esse ano com essa proposta. Quanto antes você mudar o seu estilo de vida, adotar uma alimentação mais saudável, prática regular de atividade física, tentar controlar o peso para que não venha uma obesidade, quanto antes você tomar essa postura, melhor. Por quê? Porque você melhora o seu sistema imunológico, você consegue combater outras doenças, e não só o câncer de mama. Quanto antes a gente muda o nosso estilo de vida, melhor para a gente, melhor para a nossa saúde. Tchau, tchau.